Daquele momento, né, que mudou tua vida pra sempre, o que nas tuas ações foram se modificando no teu dia a dia, quando você teve esse encontro, quando você sentiu que era um novo tempo, o que você mudou? Você passou a orar mais, passou a buscar mais a Deus, passou a desejar ser usado por Ele? Como foi essa virada, né, Chave? Sim, na realidade eu quero que as pessoas entendam que aconteceu ali, não uma mudança de religião, naquela noite aconteceu o novo nascimento. O que é o novo nascimento? 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Muita gente diz assim, todos são filhos de Deus. Não, não, não. Quando você estuda a Bíblia, você diz o seguinte, mas a todos, quanto receberam João 1,12, mas a todos, quanto receberam esse Jesus Cristo que está aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome. Então, naquele dia ali, em 1º de julho de 1990, eu nasci de novo. E eu quero dizer algo aqui agora. Se você não nasceu de novo, você está em perigo. Esses dias eu estava fazendo uma live, de repente o Espírito Santo me disse assim, tem pastor aqui que não nasceu de novo. Falei, senhor, pastor não nasceu de novo? Como assim? Falei, sim. Falei, bom, vou falar. Falei. Dali um pouco apareceu lá um pastor e uma pastora, escrevendo lá, eu não nasci de novo. Aí você me pergunta, mas como? Porque perguntaram para Nicodemos. Nicodemos chegou e perguntou para Jesus. Era um religioso. Tem gente nos assistindo aqui que vai assistir. Ó, já leu tantas vezes a Bíblia igual a Nicodemos. Um religioso, eu estou vendo megamente. Porque no Espírito você vê. Não importa o lugar, o Espírito Santo te mostra. Eu estou vendo um cabeção desse tamanho, assim, muitos megamente. Inclusive, tem uns que estão assistindo aqui, estão me assistindo, que vão assistir. Eu estou vendo no Espírito agora. Eles estão me analisando. Estão me dissecando. Sinto muito. Até o Luciano Subirá, que é um mestre, que prega em todas as igrejas respeitadas, falou assim, olha, todos eu já analisei, olhei e compreendi. Agora o Judá Bertelli é uma incógnita para mim. Então, sinto muito. Você não vai conseguir me analisar. Por quê? Porque é vida no Espírito e fé. É você mergulhar no reino espiritual. Só no trono e numa vida no Espírito você vai encontrar. E o que acontece? Tem pessoas aqui, até pastores e pastoras, que eles não nasceram de novo. Como? Formou em teologia, batizou nas águas, tanta coisa. Mas, aqui é a alma, aqui é o Espírito e aqui é corpo. Então, veja, a pessoa foi convencida. Ó, ó, o número aqui que me vem na hora. Esses números é o reino espiritual, é o BDC. O número que me vem aqui na hora, ó. 1.033 pessoas. Isso aí depois vai reverberar. Como aconteceu com o pai dele, o apóstolo cristiano, que tem mais de 7 mil torres de interseção. Quando eu olhei para ele a primeira vez, que ele veio em Vinhedo e ficou em casa, eu olhei para ele e falei, o menor virá ser mil. E o mais pequeno, uma grande nação. Em cinco meses já tinha mil torres de interseção. Em poucos anos já está com mais de 7 mil torres de interseção e mais de 14 países. Então, estou falando agora aqui, vem um número. 1.033. O que significa isso? Nessa primeira pegada, e não vai demorar, 1.033 almas vão nascer de novo, vão se converter através desse podcast. Isso aí é... O Espírito Santo falou, está decretado. Então, veja, se mais vale uma alma do que o mundo inteiro, quando nós orávamos para você ali, que falaram que você é uma pescadora de almas, que o apóstolo orou e falou que você é uma pescadora de almas, eu vi uma rede. Você é uma rede. Então, aqui, esse instrumento que você tem que Deus te ter, é uma rede. Então, só nessa tacada comigo, em primeira mão, 1.033 almas para Cristo. Meu Deus! Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. E vou continuar te explicando. Ei, aquele Nicodemos, aquele homem. Entendido, como tantos aqui que leram a Bíblia tantas vezes, ó, ele não tinha nascer de novo. Jesus falou para ele, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Ele olhou e falou assim, mas como? Como um homem velho como eu vai voltar ao ventre da sua mãe? Jesus falou, ei, quem é carne, é carne. Quem é espírito, é espírito. Você precisa nascer da água e do espírito. Eu nasci, 26 de outubro de 1962, eu nasci da minha mãe, Dona Santina Bertelli, que Deus o tenha, 97 anos, foi colhida, 97. Olha só. Eu nasci da Dona Santina Bertelli na carne. Agora, 1.0 de julho de 1990, eu nasci no espírito. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas aqui, ó, que não nasceram de novo. E você precisa nascer. Aí você me pergunta, o que eu devo fazer? Muito simples. A Bíblia diz que se você crê no coração, coração, não apenas aqui, na alma, coração, que Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, nasceu da Virgem Maria, aquela abençoada, caminhou na terra, operou milagres, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado direito ao Pai, enviou o Espírito Santo. Então, se você crer nisso e confessar publicamente agora, conosco aqui, você vai ser salvo. Então, se você me permite, eu quero fazer esse convite para você agora. Amém. Se você não tem certeza que nasceu de novo, você vai repetir comigo agora. Você vai dizer, Senhor Jesus, perdoa meus pecados e entre em meu coração. Eu quero reconhecer que tu és o meu único Senhor e único Salvador. Eu renuncio agora todo o pacto e toda a aliança feito fora da Bíblia, que é a sua palavra. E eu faço uma aliança com o Senhor, pelo seu sangue e pelo nome de Jesus. Amém e amém. Pai, eu quero orar por cada vida que fez essa decisão agora. O Senhor já falou que serão mil e trinta e três. Eu estou agora fechando agora as portas do império das trevas e transportando elas para o Filho do seu amor. E efatá, abre os ouvidos e olhos espirituais. Seja salvo, receba a salvação em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Pastor, o senhor se lembra como começou a ser revelado os teus dons? Olha só. Uau! Lembra que eu te falei que eu não consigo hoje mais, não só eu como tantos, por causa da demanda, se a área branca, se ação, não consigo mais responder praticamente a agenda. E, por favor, me perdoe, o pessoal do Instagram também, você que tem bastante. A gente não consegue responder. Não consegue. A gente não consegue responder. E ainda mais que a gente não para o tempo inteiro. Então, veja, a série branca e os seifiros são poucos. Então, a maior alegria nossa é o quê? Aqui fazer discípulos, em partir. Pegue esse podcast aqui, pede para as pessoas ouvirem. E aí você pergunta, 33 anos depois, vai para 34, pô, 61 anos. O que de jovem me convida e adolescente, eu me sinto no coração, Deus sabe, com 18 anos. Como uma criança. E, uau! O que faz com que você esteja em pé, apaixonado por Cristo, querendo fazer uma revolução do amor na Terra, ajudar uma a um bilhão de almas, depois de tantos anos, o que faz? Deixa eu te dar alguns princípios que são imutáveis. O que eu fiz? Primeiro de tudo. Guava, isso é para todos. Amizade com a pessoa do Espírito Santo. Primeiro. Um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Inclusive, tem um livro, que eu li há 31 anos atrás, aproximadamente, que tem acesso grátis na internet. Bom dia, Espírito Santo, do Benihim. Ali, lendo aquele livro, eu passei a tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Não como uma pomba, uma fumaça, como uma pessoa. Bom dia, Espírito Santo. Como está? Eu me lembro que, quando eu fiz um seminário em Londrina, eu saí de Navila e Mato Grosso Sul, e eu fui escolhido como orador. Aí, na hora, no meio daqueles doutores da lei e tudo, e eu nessa liberdade do Espírito, no mover, tudo ali na palavra, me escolheram como orador. Eu falei, eu tenho que trazer uma palavra violenta aqui para eles. E, na hora, eu fechei meus olhos, lotado, muita gente em pé. O Espírito Santo falou para mim assim, puxa uma cadeirinha para mim lá em cima e pede para eu sentar. Falei, ah... No meio dos doutores da lei, todo mundo esperando uma palavra, puxa uma cadeirinha para o Espírito Santo. Falei, meu Deus. Eu joelhei, fiquei sem que ele temor, mas falava, puxa uma cadeirinha para mim. Puxa, puxa. Eu falei, então, vou fazer uma prova com o senhor. Está um punhado de gente em pé, está lotado aqui em frente. Não tem cadeira para um punhado de gente. Se na minha frente ficar uma cadeirinha, assim na frente, é o senhor que está falando. Ajoelhei, quando abriu os olhos, uma cadeirinha. Não teve jeito. Puxei a cadeirinha, coloquei ali, falei, Espírito Santo, beleza. Aí, fluiu com o pessoal, não esqueceu aquilo. Me lembro outra, que eu lá no interiorzinho, presbítero ainda, no Mato Grosso do Sul, aí veio o presidente do seminário de uma grande cidade, todo mundo. O pessoal já olhava, né? Olhando para mim, falando, vai pregar a nossa igreja, uma catedral e tudo. E eu com aquele receio, meu Deus, o que é isso? Quando chego lá na frente, encolhidinho, né? Eu estava assim, meio receoso. De repente, um diácono do meu lado, o Espírito Santo, falou assim, pede para o diácono ir lá na porta e vim de braços dados comigo, com o Espírito Santo. Aí, eu estava sem saída, no meio daquele pessoal tão mestre da palavra, presidência militar. Eu falei, eu só tenho essa saída, estou encorralado. Aí, pedi para ele ir na porta. Ele foi, quando ele chegou, que subiu no altar. Ele falou, o Espírito Santo, que eu coloquei a mão, começou a cair todo mundo dentro da catedral. Foi quase três horas de culto, eu não conseguia. Agora, preste atenção. Toda a glória para Jesus. No outro dia, começou umas nove horas, era quase duas horas da tarde, ninguém saia do templo. O pessoal, tudo caído no chão também, tomado pela glória de Deus. Só que daí tinha um grandão de quase dois metros, não caía de jeito nenhum. Eu falei, Jesus, o que é isso? Ele falou para mim, o Espírito Santo, ele falou, chama aquela criancinha ali. Tinha uns sete anos, eu chamei. A criança veio. Eu tinha tentado para ver se caía esse grandão. Todo dia, que todo mundo caía, se grandão nada. A criancinha, o Espírito Santo mandou chamar, a criancinha chegou, pôs a mão no peito do grandão. Ele caiu na hora. Aí, olhei para o Espírito Santo, ele rindo, falou, está vendo? Quem derruba sou eu, não é você, não. Não enche a bola, não, Bécio. Então, ó, queremos aplaudir aqui o Espírito Santo. A ele toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Quem usa você, quem usa mim, é ele. Amém.